Duda, eu só quero enxergar tudo muito claro. Eu não gosto das coisas no escuro. Eu preciso saber se você entendeu. Que a sua família continua não querendo que você se case com uma estrangeira. É. Eu entendi, Raje. Eu entendi muito bem. Por acaso, eu falei que eu queria conhecer a sua família. Eu falava da sua família de um jeito. Eu não tô falando mais. Eu não falei que eu quero conhecer a sua casa. Nem ninguém. Eles arrumaram um casamento pra mim. Você ouviu o que eu disse? Eu já ouvi isso no Brasil, Raje. Não me interessa. O que eles querem. O que eles pensam. O que me interessa é você. E você tá aqui comigo. Não dá. Eu não vou te deixar nunca. Eu não vou te deixar nunca. Não, se você não quiser. Mas eu vou ter que me casar com ela. Vai ter? Como assim vai ter? Duda, eu não consegui falar isso. Você não me deixou falar isso da última vez que eu estive aqui. Eu também não tive coragem pra insistir. Bagona que eu li. Eu sou louco por você, Duda. Louco. E isso falou mais alto, mas... Eu me culpo. Eu me culpo por isso. E quando você veio pra cá agora, você veio sabendo disso porque... Quando eu saí do Brasil, eu falei tudo pra Kiali. Não é possível que ela não tenha dito nada pra você. Mas o nosso encontro onde eu... Eu pensei que você tinha inventado uma mentira pra ela que... Que isso era só uma desculpa pra você sair fora. Duda... Você já tinha essa mulher quando a gente tava juntões. Não, não. Eu só quero saber isso. Viva. Não, Duda. Eu não conhecia essa mulher. Eu nunca tinha visto. Mente mais, Raj. Não mente. Já não basta ter tido a cara de dizer que não casa comigo porque a sua família não quer. Já não basta ter tido a cara de dizer que foram eles que escolheram uma mulher pra você. Agora você vai me dizer que você não conhece essa mulher que você nunca viu, Raj. Olha pra mim. Olha pra mim. Sou eu. A Duda. Eu tô te dando a minha palavra, Duda. Eu não conhecia esta mulher. Hari. Eu a conheci hoje. Assim também você... O que que foi que você disse? Você não lembra? Hoje eu saí daqui... Falando que eu tinha um compromisso. Pois bem. Era isso. Você tá me dizendo que você saiu daqui? Da minha cama, Raj, pra encontrar com ela? Para. Não é isso. Não é do jeito que você tá pensando. Era um encontro marcado há tempos. A minha família com a família dela. Eu mal olhei pra essa mulher. Encostei nela. Não sentei perto dela. Vai embora, Raj. Não, Duda. Vai embora. Me ouve pelo menos um minuto. Fui. Todo mundo falava que se eu viesse, eu ia me ferrar. Meu Deus. Como eu pude. Eu apostei em você, Raj. Eu não acreditei que você era o cafajés que todo mundo falava. Nem quando você mentiu pra mim. Nem quando caiu a sua máscara. Dá pra você me ouvir um minuto? Não, não dá pra ouvir. Sai daqui, Raj. Por favor. Sai daqui. Sai daqui. Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração Que voou É um afeto deixado nas veias De um coração Que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi Na vida que vai É a saudade da boa Feliz cantar É um abraço É um abraço É um abraço Que correm no céu 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 Fiquei pensando em você o tempo todo. Imaginando esse noivo com a família dele. Na sua casa. Onde eu não posso entrar. Ai, John. Como é que é? Como é que é? Não sei. Não. Eu não me parei gerente. Você cantou pra ele? Cante. 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 Maia. Meu amor. Cante. Amo você. Não. Não, não, não. Não, Cante. Maia. Nós vamos nos casar. Não vamos. Jake. Meu baldeiro chega de Varanasi no sábado. Nós vamos embora no domingo. No domingo. No domingo. Ali é domingo, John. Você nunca mais vai ficar longe de mim. Não. Nunca mais. Amo você, Maia. Amo você, Maia. Amo você, Maia. Amo você. Amo você, Maia. Não vai ficar longe de mim. Amo você, Maia. Legenda Adriana Zanotto 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 Você vê como você tá ausente dos meus problemas da minha vida É? Tô começando a achar que o Ramiro talvez tenha razão O que você acha disso? Eu disse a você que ela ia se unir ao Ramiro Quem tá articulando tudo isso é o Murilo Eu entendo como é que você não tinha percebido isso antes, né Raul? O Murilo é meu amigo de infância, poxa Nós crescemos juntos Eu podia esperar uma traição de qualquer um menos dele É, muito dissimulado, Murilo Eu tinha percebido isso E muito ambicioso também Ele ia ser capaz de qualquer coisa pra subir ele dentro da Cadore Apostou em você Quando achou que você tava perdendo terreno Olha Se eu não tivesse visto ele naquele bar com a Silvia Se ele não tivesse mentindo pra mim Quando eu perguntei Eu ia falar que você tava louca Ainda bem que você abriu os olhos, meu amor Há tempo de se defender dele Tô com a cabeça pesada demais, Ivone Esse aqui não sou eu Eu sou melhor do que isso, eu te juro Eu sei Mas é que eu tô me sentindo tão massacrado Tão soterrado Eu sei A gente fica meio estúpido até, né? A gente perde o poder de raciocinar Eu sinto isso Que eu não tô conseguindo mais raciocinar direito Que eu não consigo enxergar as coisas como realmente elas são As suas capacidades estão todas aí, meu amor Soterradas Mas estão todas aí Quando você conseguir respirar Quando você ficar livre de todo esse peso Aí você vai ver como as coisas vão ficar melhor Você vai ver E com a Silvia, você conseguiu saber alguma coisa? Com a Silvia? Eu achei melhor conversar pessoalmente, não com o telefone Marca um jantar com ela depois Marca um jantar com ela Marca um jantar com ela Máia! Vické! Onde é que você vai? Máia? Para, mamadinha, não vou a lugar algum. Eu estava... Estava olhando o Mainá cantando. Ah, mamadinha, ele estava gorgeando tão bonito. Com uma perna do lado de fora da janela? Ah, Máia, para olhar o Mainá, você só precisa dos dois olhos. Onde é que está o Mainá? Deve ter saído voando. Deve ter saído voando, mamadinha. Eu acho que você está um pouco agitada. Deve ser o casamento. Eu vou mandar uma criada dormir com você aqui hoje à noite. Não precisa! Mamadinha, não precisa! Mamadinha, não! Arriba, mande! Arriba, mande! Arriba, mande! Arriba, mande! Levante, levante, dormindo e abra a janela outra vez. Arriba! Vai! Arriba, mande! Arriba, mande! Arriba, mande! E você deve estar resfriada. Eu vou esquentar umas folhas de tolce com pimenta do reino, cravo, gengibre e mel. Descanse um pouco. Tchau, Lu. Deixa eu criar uma má de... Deite, Maia, deite. Estou bem, estou bem. Teiva, passe aqui em casa antes de ir para o call center. Traga uma maleta vazia. Vá guardando para mim na sua casa as roupas da viagem. Eu não vou conseguir sair da casa com uma mala na mão. Eu trago, Maia, eu trago. Me empreste seu celular. Rápido. Maia! Minha sogra mandou um pouco de xarope. Deixa eu criar uma má de... Seu chão já está no fogo. Sim. Jake. Tchau. Coutinho. Você não vem dormir? Vou. Vou. Por que você está assim? Um pensamento está pesando na sua cabeça. Eu vejo. Eu penso em Maia, marido. Tenho medo que ela não tenha esquecido aquele... Não há nada para esquecer, porque não aconteceu nada. Nunca mais fale disso, Ara. As palavras que a gente diz mesmo dentro de casa ficam no vento. Nunca se pode saber onde elas vão parar. Tchau, Locoji. Vem. E não pense mais nisso. Pare, só fui buscar um pouco de água para mim. Será que você pode buscar só mais um pouquinho daquele xarope que Mamadie preparou para mim? Ainda dói sua cabeça, Maia? Não, não, quase nada. Fique. Eu vou buscar. Se eu queria harina. Eu já vi a deusa Láxeme de perto. Ela nasceu na minha vila. Tinha quatro braços. Desculpe, os médicos queriam operar, imagina. Ai, meu querido. Ai, que sono. Um, imagina cortar os braços da deusa. Maia, você sabe o que representam os braços da deusa? Mãe. Os dois de trás trazem na mão. A flor do lótus representa uma sabedoria. Os da frente. Ouro. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto